Olá, pessoal! Pois é, estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para o canal. E hoje vai ser o quê? Vocês sabem? Ih, peraí que caiu. Gente, hoje vai ser mais um Momento Poesia. Está aqui, ó, mais um poema para vocês. Tem duas folhas hoje, tá? Se você soubesse... Pois é, gente, eu ando assim um pouquinho afastada, né? Eu quase não tenho gravado aí para o canal, porque, na verdade, eu ando meio sem tempo. Porque, graças a Deus, voltei a trabalhar. Pois é, embora esteja sendo em home office, estou trabalhando em casa, né? Mas o tempo é mais corrido, sobra menos tempo para gravar, né? E eu quase não tenho tido, assim, tempo de vir aqui gravar aí para o canal com vocês. Inclusive, tem gente me cobrando. Ei, Márcia, não vai mais gravar Poesia? Não, não vai mais gravar Momento Poesia? Poesia? É, gente, poesia tem, né? Bastante, né? Tem bastante poesias que já estão escritas. Eu vou apresentando para vocês de uma em uma. Mas o tempo, como falei, está curto. E o último vídeo, inclusive, não foi Momento Poesia, porque, como eu já falei para vocês, o canal aqui é Márcia Passos, um pouco de tudo. Onde eu posso falar do que eu quiser, um pouco de tudo, né? E no último vídeo, para quem assistiu, eu falei sobre as minhas pérolas do TikTok. Pois é, gente, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, porque eu apresentei para vocês com todo carinho. Quem não assistiu, passa lá no último vídeo, né? Minhas pérolas do TikTok, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? E, inclusive, nem para o TikTok, eu estou tendo muito tempo mais para gravar. Estou gravando, assim, pouquíssimos vídeos. Mas é isso aí, a vida continua, graças a Deus, o importante é que eu voltei a trabalhar, né? E, como vocês já sabem, aqui é o meu cenário ao ar livre, meu lindo cenário, meu cenário barulhento, tá? Inclusive, eu gosto de falar sempre que o cenário é barulhento, por quê? Porque vocês já sabem, mas para quem está chegando, que não conhece, pode estranhar, de repente, ouvir um barulho de carro passando, um cachorro latindo, um pássaro cantando. E outras coisas mais que acontecem aí durante a gravação. Mas, se você está chegando e não sabe, é porque eu gravo ao ar livre. E o cenário é um pouquinho barulhento. Então, gente, eu sei que vocês não querem aqui ficar me ouvindo, ficar falando, falando, falando. Vocês querem conhecer mais esse poema, né? Então, vamos para mais um Momento Poesia. E o poema de hoje chama-se Se Você Soubesse. Tá bom? Então, mais um para você, tá? Se você soubesse. Se você soubesse que não consigo mais viver, viver a minha vida direito. Só vivo pensando em você. Se você soubesse que passo o dia esperando, uma mensagem, um bom dia, que acabam não chegando. Se você soubesse que derramo lágrimas de saudade, que choro por sua ausência, por não aceitar a realidade. Se você soubesse que, quando ouço o toque do celular, corro desesperada, penso que pode ser você, mas olho e não encontro nada. Se você soubesse que durmo e acordo pensando em você, passo o dia, venho a noite e não consigo te esquecer. Se você soubesse, ah, se você soubesse, eu morreria de vergonha. Como é possível estar tão apaixonada? Morreria de vergonha por me sentir ridicularizada, tonta, boba, enganada, iludida por um sentimento que, pra você, não significa nada. Mas é o meu segredo, segredo que ninguém conhece, segredo do meu coração, de um coração que nunca te esquece. Te ama, simplesmente te ama. Ah, se você soubesse, ah, se você soubesse. Pois é, gente, tá aí. Este foi mais um poema, tá? Tá aí pra vocês. Se você soubesse, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? O videozinho tem que ser rápido. Hoje eu tô aqui na correria. Daqui a pouco eu vou trabalhar. Vou pegar aí no meu batente, graças a Deus. E até o próximo vídeo, né? Até o próximo momento, poesia. Eu prometo que eu não vou demorar muito mais pra trazer meus poemas pra vocês. Eu sei que tem gente que gosta, tem gente que curte. Eu amo poesia, tá? Sempre gostei, desde a minha adolescência. Nem adolescência, acho que até meio criança ainda. Eu já gostava de catar versinhos, copiar versinhos. É escrever, desenhar coraçãozinho. Eu sempre fui muito romântica. Ai, gente, pena que as pessoas que estão ao meu redor, comigo, às vezes, não tem assim esse mesmo romantismo, né? É porque é tão legal, né? Mas tudo bem. Cada um do seu jeito, cada um com o seu gosto, né? Com a sua forma de pensar, de ser. E pra vocês que, como eu, curtem poesia, curtem aqui o nosso momento poesia. Aí, se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Não esqueça, ativa o sininho. Porque se você ativar o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado, tá? Aí vai poder aí curtir junto comigo, né? Esse momento poesia e os outros assuntos também, como eu falei pra vocês. O canal aqui é Márcia Passos, um pouco de tudo. Eu trato de um pouco de tudo aqui no canal. Tá? Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem seus likes, tá bom? Não esqueçam, curtam, comentem. Que, como eu já falei em outros vídeos, eu amo comentário, adoro comentário. E eu prometo que eu respondo a todos, tá bom? Fala aí pra mim se vocês gostam do momento poesia, se vocês também curtem poesia, se vocês curtem romantismo. Ai, é tão bom, é tão lindo, né? Então, gente, olha, beijo pra vocês, tá bom? Até o próximo vídeo e eu prometo que eu não vou demorar tanto mais pra trazer pra vocês aí o momento poesia não, tá bom? Tá? Ok? Beijo!